Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, eu usando esses produtinhos aqui da Salon Line. Eu vou testar esse creme de pentear aqui também, que é o Cachos dos Sonhos, creme modelador. Ele é lançamento da Salon Line, tá bom? Eu vou usar ele com vocês. Na verdade eu já usei no meu cabelo e gostei. Mas eu vou usar aqui no canal, mostrar para vocês como que fica o meu cabelo com esse creme, tá bom? Aqui ó, tem 500ml. É uma emulagem muito linda. E eu vou lavar meu cabelo com esse, com essa duplinha aqui da Salon Line também, tá? Esse aqui é da linha Hydra. Esse daqui é o de nutrição, tá? Nutrição em brilho. Vou falar um pouquinho aqui primeiro sobre o creme de pentear que eu vou usar. Olha o meu cabelo aqui como ele tá. Vou mostrar o antes para vocês, ó. Tá com a definição toda estragada, né? Ó, tá bem seco, bem crespo, sem definição nenhuma. Então, eu já tô mostrando para vocês aqui o ó, como tá, né? E aqui tá em tempo de frio, gente. Ó, Cachos do Sonho modelador, fixação forte. Número 4, ó. Aqui diz que tem 72 horas de definição e fixação. 100% de Cachos definidos e sedosos. Para cabelos frisados e secos. Nas curvaturas 2ABC, 3ABC e 4ABC. Então, é para todas as curvaturas de cabelo. Ondulados, cacheados e crespos. E o que eu achei legal neste creme aqui, é que ele tem a proteção térmica até 230 graus. Então, para quem gosta de secar o cabelo, não gosta de ficar com o cabelo molhado. Ou gosta de atiçar o volume, né? Da raiz, o cabelo para o cabelo ficar mais volumoso. Quem gosta de cabelo cachado, volumoso, que nem eu. E aqui está frio, então eu vou ter que usar o secador, né? Porque meu cabelo demora a secar, porque ele tem bastante volume. Aqui atrás diz, creme e um modelador condicionante. É um creme e um modelador também condicionante. A linha de finalização, tô de Cachos, foi desenvolvida. Especialmente para o tratamento e a definição da textura dos fios ondulados, cacheados e crespos. O creme modelador para texturas grossas, médias e finas, possui provitaminas B5 e queratina vegetal. Sua fórmula com ação extra-condicionante promove cachos 100% definidos, fixação forte, maciez profunda dos fios e ação antifreeze. Além disso, garante proteção térmica contra a ferramenta do calor. E o bom é que este produto é liberado e é vegano, não é testado em animais, tá? E a duplinha, né? De shampoo e condicionador da Saloline Hydra. Shampoo, nutrição e brilho, condicionador também. E aqui diz que tem ceramidas, depantenol e óleo de jojoba, maciez e leveza e brilho radiante. Todas as curvaturas de cabelo. Cabelos fragilizados e opacos. E olha o jeito que o meu cabelo tá aqui agora, né? Bem opaco. Daí aqui atrás dos dois, diz fórmula poderosa com ingredientes que proporcionam aos fios nutrição, sedosidade, maciez e brilho intenso. Eu já tinha usado, tá? Essa duplinha aqui, usei uma vez só. Acho que foi semana passada. E eu gostei, tá? Então, bora pro vídeo e vamos continuar, né? E cuidar deste cabelo. Então, eu vou começar a lavar o meu cabelo. Começo aqui com o shampoo Hydra, né? Da Salon Line, nutrição e brilho. E eu não vou usar pré-poo hoje no comprimento das pontas do meu cabelo. Eu só vou usar o shampoo mesmo, tá? Olha a consistência desse shampoo, gente. É maravilhoso. É diferente dos outros shampoos que eu já usei. Bem cremosinho. E eu fui esfregando só a raiz. Não esfreguei as pontas do meu cabelo pra não ressecar as pontas. Enxaguei. Gente, eu passei o shampoo pela segunda vez pra certificar que o couro cabeludo meu está limpo. Ele até fez mais espuma do que a primeira vez que eu passei o shampoo, ó. Aí eu fui enxaguando. E pessoal, de máscara de tratamento eu usei essa da Begônia. Não é da Salon Line porque eu não tenho máscara da Salon Line. No momento, eu não teria usado. Daí eu usei essa da Begônia 3 minutos. É mágico no chuveiro. Na embalagem diz que é uma máscara de milagre que acontece no banho. E fui iluvando, né, bastante as minhas mechas e deixei agir um pouquinho no cabelo e fui enxaguar. E essa máscara promete brilho maciez para cabelos ressecados. Ação revitalizadora e reposição de massa. Agora eu vou começar a passar o condicionador, que é muito importante para fechar as cutículas do nosso cabelo. Fechar com chave de ouro aqui na nossa lavagem. Fui iluvando também, como se estivesse passando uma máscara de tratamento. Fui iluvando para o meu cabelo absorver o condicionador também. E deixei agir ali uns minutinhos. Fui tomar o meu banho e depois eu voltei para enxaguar o meu cabelo. E eu já vi bastante diferença aí. Meu cabelo está bem molhente, brilhoso, bem soltinho, bem molinho e desmaiou. Agora eu vou começar a finalizar o meu cabelo como eu sempre finalizo, né, com a minha finalização aí. Usei esse creme de para-pentear modelador, né, da Salon Line. Eu estou de cachos, cachos dos sonhos. Ele tem fixação forte, 4, 72 horas de definição, 100% de cachos definidos e sedosos, né. E ele tem a proteção térmica, como eu tinha falado para vocês no começo do vídeo. Esse creme para-pentear eu gostei bastante, porque ele desliza no meu cabelo quando eu vou passando. E eu dou umas enluvadas também, né. Sinto que o meu cabelo absorve e já vem uma definição, assim, sem precisar passar o pente para fazer minhas fitagens. Mas eu faço fitagem com um pente em todo o meu cabelo. E esse pente, ele tem os dentes mais juntinhos, que deixa os meus cachinhos mais soltinhos. E quando seca, fica com o volume que eu gosto. Gente, é tão satisfatório fazer essa fitagem. Eu gosto bastante. É o meu momento, assim. É cuidar do meu cabelo, sabe? É uma terapia. Aí, o meu cabelo já está todo finalizado, molhado, tá. Esse é o resultado dele molhado. Tá bem definidinho, brilhoso, bem soltinho. Mesmo molhado, meu cabelo encolhe bastante, gente. Agora eu vou mostrar o resultado seco. Olha essa maravilha, esse volume, esse brilho. O meu cabelo tá bem cuidado e bem sedoso também. Os cachinhos soltinhos. Tá do jeito que eu gosto. Então, fiquem aí com o resultado final. Olha essa maravilha. Então, meninas. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Hoje é o primeiro dia de the effect do meu cabelo, tá? Eu dormi. E hoje é outro dia. E meu cabelo tá assim, ó. Ele tá mais encolhido, né? Por causa do travesseiro que a gente deu. Ele dá mais uma encolhida. Então, tá mais curto. Mas ele tá bem definido ainda. Tá bonito, tá brilhoso ainda. Tá? Gostei. Vamos ver amanhã, né? No segundo dia de the effects. Mas é isso. Tá aprovadíssimo o creme de pentear aqui. Esse daqui, tá, gente? Se vocês já usaram esse creme aqui, é lançamento da Salon Line. Coloquem nos comentários se vocês já usaram. Ou o shampoo, o condicionador também, se vocês já usaram. Coloquem nos comentários. Eu vou gostar muito de saber a opinião de vocês, a experiência. Ou se vocês têm curiosidade e vontade de testar. E é isso aí, meninas. Coloquem nos comentários o que vocês acharam também do vídeo. E do resultado do meu cabelo. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho aqui embaixo para sempre ter notificações de vídeos novos aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!